Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, aponta que Brasília está entre as 10 cidades brasileiras mais caras para comprar ou alugar imóveis. Confira aí na reportagem de Erika Blaine. Este engenheiro e criador de conteúdo mora na casa da tia, no Parkway. Formado recentemente, ele começou a procurar outro lugar para viver e ficou chocado com o preço dos imóveis. Cada um vai escolher o que é a sua prioridade, né? Nesse momento, eu estava procurando perto do trabalho e, de fato, eu já sabia que seria mais caro. Mas eu vi apartamento de aluguel de R$ 1.500 até R$ 4.000 e manda lá para cima. Mas ali eu estava procurando na faixa de R$ 2,00 a R$ 3,5,00 e cheguei até a procurar para comprar. Para você, qual o melhor? Casa ou apartamento? Independente da preferência, decidir onde morar em Brasília passa por questões que vão além do tipo de imóvel. Estar próximo ou não do plano piloto, por exemplo, pode ser um dos fatores que influenciam em muito o valor a ser pago. Mas não é só isso. Esta corretora de imóveis diz que o aluguel deste apartamento, de quatro quartos, localizado na Asa Sul, todo mobiliado, com 170 metros quadrados, por exemplo, custa R$ 12 mil. O condomínio, R$ 1.900. Neste caso, o valor não é definido apenas pela metragem e localização, mas pela raridade desse tipo de imóvel no plano piloto. Apartamentos muito grandes é difícil de você encontrar. Normalmente, quem investe em apartamentos maiores é para a casa própria. Então, quando a gente pega um apartamento como este, de 170 metros quadrados, tem a oferta e a procura também. Pouca oferta, além do preço, por ele ser grande, ele tem pouca oferta. Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, aponta que Brasília está entre as 10 cidades brasileiras mais caras para comprar ou alugar imóvel. No Lago Sul, por exemplo, há aluguel de casa por cerca de R$ 150 mil por mês. Já no Noroeste, Sudoeste, Asa Norte e Asa Sul, o preço do aluguel de apartamento pode variar em média de R$ 2 mil a R$ 15 mil por mês. Mas o que faz o preço do aluguel ser tão caro? Brasília é uma cidade diferenciada. A gente tem uma arquitetura, um urbanismo, uma cidade projetada. Então, isso agrega um valor, né? Nossos parques, muita área verde, muita segurança. Fora isso, nós também temos aqui muitos funcionários do governo, diplomatas. E essa procura acaba aumentando os valores do aluguel também. Com os preços dos aluguéis lá em cima, o Eduardo ainda não tem data definida para a mudança. Tem uns dois meses, dois, três meses que a gente está procurando. e eu imagino que a gente vai optar por um apartamento menor e mais próximo do trabalho, fugindo do trânsito de Brasília, principalmente nos horários de pico.